Vamos lá, vamos falar em saúde agora. Pacientes que já tiveram o coronavírus, e eu tive coronavírus, rapaz, que doencinha terrível, né? E ficaram com algum tipo de sequela, precisam de acompanhamento para melhorar a parte respiratória, a parte circulatória, para que a recuperação seja plena. E as atividades físicas são, sem dúvida nenhuma, uma aliada fundamental nessa história. Quer ver só? Põe no ar. A Renata teve Covid em outubro do ano passado, ficou 12 dias internada. Mas a farmacêutica conta que a luta não acabou aí, ela ficou com sequelas. É dificuldade para respirar, tem todo o processo de reabilitação, muita tosse, cansaço, dor no corpo. Então você não sai do hospital totalmente pronto para encarar a vida, né? Nesse processo de reabilitação, a Renata voltou a nadar, e não tem dúvida que o esporte tem feito a diferença. Olha, a natação, ela foi fundamental para a minha recuperação, que poderia ter sido muito mais longa. Praticamente 100% da minha recuperação, ela veio através da natação. Resultado esperado por muitos pacientes, que procuram a piscina por recomendação médica. A princípio para aumentar a sua capacidade pulmonar. Então tem muitos alunos, tem relatos de alunos que vieram aqui, não conseguindo subir a escada da própria casa e tudo. E com a natação começou a melhorar e hoje já tem uma vida normal de volta, né? Há estudos que apontam que até 80% dos recuperados sentem ao menos um sintoma até quatro meses depois do fim da infecção. No Hospital de Clínicas em Curitiba, referência para o tratamento da Covid, os pacientes mais graves depois da alta chegam a ficar até um ano em acompanhamento. Apesar de ser inicialmente um vírus respiratório, as complicações do coronavírus podem afetar diferentes sistemas do corpo. Os pacientes relatam de uma maneira geral a perda da massa muscular, que afeta muito, né? A mobilidade, também temos problemas neurológicos, às vezes perda cognitiva, cardiológico, nefrológico. E temos também algumas outras sequelas que são relacionadas mais ao tratamento mesmo, a ficar muito tempo hospitalizado. Os pacientes continuam esse tratamento aqui no HC. Eles são atendidos por uma equipe multidisciplinar, composta por médicos de diferentes especialidades, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. Agora, o Hospital Universitário planeja a criação de um centro de atenção aos pacientes pós-Covid. Assim, os tratamentos que hoje são realizados nos ambulatórios do próprio hospital serão desenvolvidos em uma sede própria. A estrutura está sendo viabilizada com recursos de campanhas dos amigos do HC e deve estar pronta em um mês. É um centro que vai reunir todos os profissionais que já atuam nessa área no hospital, mas que terão aí um local mais adequado, os pacientes terão um pouco mais de conforto, poderão ter seus atendimentos sincronizados, cuidados integrativos, né? Como acupuntura, reiki. A Renata sabe que é um dia de cada vez, mas a cada abraçada ela sente que está mais perto da meta, voltar a participar de travessias aquáticas. Isso faz parte da minha vida, faz parte do meu cotidiano, né? Tanto dentro da piscina quanto em mar aberto e com certeza isso vai para o resto da vida. Tchau! Tchau!